Música Bom dia a todos, meu nome é Isamete, diretora de Vigilância em Saúde. Estou com a minha equipe de trabalho, Evandro, coordenador das ações de Vigilância Sanitária. A Patrícia, enfermeira, coordenadora das ações de Vigilância Epidemiológica. Gostaria de agradecer a parceria da Educação por nos fornecer o espaço para capacitação da nossa equipe, que o Estado veio para ajudar. E gostaria também de agradecer a parceria do Léo, que está aí junto com a equipe nossa. Bom dia a todos, eu sou o Leonardo, coordenador de Proteção e Defesa Civil, que também está engajado juntamente com a Vigilância Sanitária, no combate, nas ações do mosquito. Da dengue, tá bom? E justamente tem trazido estragos aí no Estado de São Paulo, né? Feito vítimas desse mosquito e a Defesa Civil também entra nas ações de combate a esse mosquito da dengue justamente para apoio à Vigilância Sanitária aí. Para que esse trabalho seja feito, a gente precisa que o morador abra a sua residência para poder fazer a nebulização, tá? Em passada de inseticida. Porque a gente está encontrando muita casa fechada, muita resistência em abrir a sua moradia, tá? Lembrando que quem tem os sintomas de dengue, febre, dor no corpo, dor nos olhos, que procure uma unidade básica para fazer a notificação e receber as orientações a respeito da hidratação, que é muito importante para combater os sintomas da dengue no nosso organismo.